Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tchá, querida! E menina, hoje eu vim fazer uma mudança dentro da minha própria casa. Mas é uma mudança mesmo, não é reforma, não é nada disso, é mudança. Basicamente, o que vai acontecer? O escritório, que é onde a gente está agora, vai virar a sala. Aonde é a sala, vai virar o nosso quarto. E aonde é o nosso quarto, vai virar o escritório. Tudo isso está acontecendo porque existe um incômodo. Meu e da Juliana, não é, mas querida. Oi, querida! A gente se mudou para essa casa tem seis meses. E aqui onde é o escritório, na verdade, naturalmente, do apartamento é a sala. Só que sei que eu sei. É que é uma planta meio complicada. Um apartamento antigo, um dos quartos, historicamente, tem varanda. E aí a gente queria ter uma sala com varanda. Só que ele é mais escuro, a gente viu que estava habitando pouco. Aqui onde é a sala, não tem porta, não tem várias questões, assim. Esse apartamento, ele tem corredor grande, ele tem uma disposição diferentosa. Mas, basicamente, a gente viveu seis meses nessa composição. E aí a gente pensou assim, hum, tá muito legal, né? E aí a Juliana, gente, se fosse por mim, eu não mudava, não. Porque eu sou meio preguiçosa. Mas, Juliana... Mas eu queria me mudar. Aí eu falei assim, hum, tá dando pra se mudar, porque tá caro. Eu comecei a... Fui até ver apartamento, visitei. Tava meio complicado, né? Aí eu falei, então eu quero me mudar dentro da minha própria casa. Aí eu comecei a revolução na cabeça da Luísa. Venham, venham, pra ser maravilhosa, loucurinho. Bom, estamos aqui na nossa sala. Sala, como vocês podem ver, tem uma varanda. Isso aqui, na verdade, é um quarto. Mas, eis que a gente achou que ficou escuro, ficou pequeno, ficou apertado. E a gente não tava frequentando muito. Porque é o último cômodo, é o cômodo mais aconchegante, que faz sentido mais ser quarto. É, ele é... Essa sala vai virar o nosso quarto. Aí a gente vai ter uma varanda no quarto, chique também. E aí, nessa sala, o que a gente fez? A gente instalou três trilhos e colocou várias prateleiras, que a gente já desmontou, porque a gente já começou a fazer as mudanças. A casa já não tá do jeito que tava, já tá tudo fora de lugar. Ah, muito importante. Aqui na sala também funciona o escritório da Juliana, que ela tem uma mesinha pra colocar as coisas dela de trabalho. Porque a Juliana, ela trabalha fora, mas com muita frequência ela faz home office. Então ela tinha que ter um escritório. A gente dividia o escritório no começo. Eu percebi que pra mim não tava funcionando, porque a gente ficava conversando e eu preciso de muita concentração pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Dos que não param de conversar. Parece a turma do fundão, sabe? E aí eu falei, vamos fazer escritório separado? Esse é o atual quarto que vai virar o meu escritório. E a maior questão é o guarda-roupa, gente. A gente comprou esse guarda-roupa num desapego de Facebook, a gente pagou baratíssimo no guarda-roupa. Só que pra montar é um rolê. Então uma das coisas que a gente vai ter que fazer nessa mudança é chamar um montador pra desmontar o guarda-roupa e montar lá onde vai ser o nosso quarto. E a gente também não gosta muito da cor dele, né? Porque ele é bem funcional, é a porta de correr, isso já economiza bastante espaço que a gente precisa. Então ele é bom. Do jeito que Juliana tem fogo no rabo, gente, eu não duvido nada que até o final desse vídeo a gente esteja com esse guarda-roupa pintado. E a minha cômoda, que é super antiga, tá comigo desde que eu nasci, essa cômoda de família antiga, tá um pouquinho detonada, tem que dar um jeitinho nela também, mais pra frente. Mas ela é muito pesada. Então pra mudar ela de cômodo, vai dar um trabalhinho, a gente vai ver se a gente consegue uma ajuda do Andrezão. E voltando, esse aqui é o escritório, que vai virar a sala. E aí basicamente o que a gente precisa mais fazer, assim, é tirar os trilhos lá da sala e colocar aqui na parede, né? Essa parede verde que tá vazia. E aí a gente vai colocar o sofá, onde tá a janela. A gente ainda tá um pouco insegura enquanto as disposições das coisas, porque as centralizações e tudo, a gente não é arquiteto, mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente consegue, entendeu? A gente acha que vai ficar bom. E a Juliana é uma ratazana que ela achou num grupo de Facebook umas tábuas de madeira. Dois metros por quarenta e três, uns bitelo. E ela pagou cem reais em cada, gente. Pinos, maciça. Pra quem manja de madeira sabe que pagou muito barato. Mandou cortar no meio, né? Então vai ficar dois metros por vinte e um. E aí a gente vai fazer as prateleiras aqui da sala, com os trilhos. E vai ficar assim, ó, um primor. Um lugar pra colocar TV, pra colocar livro, pra colocar planta. Vai ficar lindo. Jogos, cachorro, o que mais? Tudo que a gente quiser. Esse quadro de xoxota tava lá na sala. Ele vai vir aqui pra essa parede. Tem vídeo dele também. Tem vídeo dele. Como a gente foi pegar, né? E a Juliana acabou de comprar uma bola de vôlei também, porque... Então a gente é esportista agora. Não, é que essa casa é tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Já tô trontando aqui pra ir agilizando. O André já chegou, já tá lá arrumando outras coisas. Tem bastante pendenguinhas, esvaziando todas as coisas, tirando tudo aqui da frente, mandando lá pro quarto, pra casona. Aproveitei pra passar a vela, vela de acender mesmo, nas beiradas das gavetas da cômoda, pra elas deslizarem melhor, porque elas estavam já engastalhando bastante. Então eu só passei bastante vela dos lados, embaixo, na cômoda mesmo, que fica aquela camadinha de parafina, deslizante, e melhora bastante as cômodas. E esse é o André, que faz todos os pequenos reparos aqui em casa. A gente chama ele desde o começo, porque ele é muito gente boa, e ele faz de um tudo, na maior boa vontade mesmo. Então se você for de São Paulo, vou deixar o contato dele aqui na descrição, pra você também chamar ele, pra fazer os reparos na sua casa. Ele faz de tudo, estala varal, estala prateleira, estala quadro, arruma o que tiver que arrumar aí pra você, tá bom? Então hoje já é sexta-feira, a gente começou essa mudança na segunda, mas eu vim mostrar como é que ficou a casa, depois da mudança. Estamos aqui no escritório, que encontra-se em uma situação, de calamidade total. Eu ainda vou fazer um vídeo, só pra mostrar como é que, eu vou mudar esse escritório, mostrar a reforma do escritório, porque não deu tempo. O escritório basicamente tá com um entulho, tinha uma cama aqui, que a gente tinha duas camas nessa casa, né, porque a Juliana tinha uma cama, eu tinha outra cama. A gente decidiu ficar com a minha cama, porque era mais firme, só que no final ela era pequena, ela tava apertada pra gente, era uma cama de viúva. Então hoje, um carreto veio aqui retirar, eu dei essa cama de volta pros meus pais, que era deles, eles são pequeninhos, eu falei, ah gente, ela tá apertada pra mim, mas se vocês quiserem. o colchão tá novo, eles quiseram. Além de tudo, no meio disso, essa semana, minha geladeira quebrou, menina. E aí foi um fundunço, basicamente vai comprar uma geladeira nova, já vem um cara pegar, que comprou a geladeira, mesmo quebrada, pra arrumar, vai vir um cara retirar a geladeira. Então além de toda essa zona, a cozinha também tem uma zona cheia de comida estragada. Olha, quando a gente pega pra arrumar uma coisa, parece que vem mais coisa pra gente arrumar. Tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Então agora eu vou mostrar pra vocês o quarto, ele ficou assim bem recluso, o guarda-roupa aqui, ele fica fechadinho. Olha que gracinha, gente, o nosso quartinho. Tá lindo demais. Isso aqui combina muito mais de quarto do que de sala, com certeza. E a nossa cama, na verdade era a cama antiga da Juliana, mas que a estrutura de lado, das madeiras do lado, tava ruim. Então a gente aproveitou essas tábuas de madeira que a gente comprou e mandou fazer as laterais da cama nova. Quem fez foi o Marivaldo, marceneiro. Ele não tem nem piques, nem WhatsApp, nem conta no banco. Então eu vou deixar o contato do telefone dele, que falou, se você quiser falar com o Marivaldo, você tem que ligar pra ele, tá gente? Mas ele é super gente boa, super respeitoso. E além de ter feito tudo, a gente já tinha pagado serviço, já tava tudo acertado. Ele falou, não, eu faço questão de ir lá montar a cama pra vocês, porque ele gostou da gente. Ele falou, ah, não, pra vocês montarem, vai dar muito trabalho, deixa que eu morro. Marivaldo, eu só queria agradecer, assim como o Andrézão, são dois caras assim, tipo, respeitosos, sabe? Isso faz toda a diferença no serviço, principalmente a gente que é mulher, duas mulheres morando sozinhas. Muitas vezes a gente contrata serviços, e as pessoas têm um olhar malicioso, não respeitam assim. E tanto o André, quanto o Marivaldo, tipo, respeitam muito a gente. E isso faz diferença, sabe? Por isso que a gente continua chamando eles. Vou deixar o contato dos dois. E aí, o que aconteceu aqui no quarto? Ali na parede, onde tava a estrutura da prateleira, ficou cheio de buraco. Eu ainda quero passar massa corrida, passar tinta, mas ainda não rolou. Então eu coloquei uma canga da Luisa Brina, Somos Só, já bota uma frase filosófica, cheia de interpretações, combinou com a paleta, ficou legal, cobriu o buraco, ficou bonito. Me acômoda também, no final eu e a Juliana, a gente conseguiu trazer sozinhas, não precisou de ajuda de ninguém. Eu ainda também quero dar uma reformadinha, precisa passar uma cera, precisa arrumar os buracos, arrumar os puxadores. Guarda-roupa, eu no final achei que essa cor combinou com a parede verde e rosa, mas como o quarto ficou pequenininho, a gente acha que deu uma escurecida, então a gente ainda quer pintar de off-white, mas pra frente. E é isso, um quartinho bem aconchegante, pra descansar, pra relaxar, pra dormir. Tá uma carinha de quarto de vó, assim, uma carinha de quarto vintage. Mas é barbinhas, mas eu gosto. E por fim a sala, nossa faixa, o nosso sofá que ainda não chegou, chega semana que vem, rola uma questão aqui, que a televisão está na frente pra janela, e aí a janela faz reflexo na televisão. Mas tem blackout nessa janela, então dá pra fechar, porque é escurinho pra ver TV. Tá tudo certo, essa prateleira ficou linda, super funcional. Essa foi a mudança dentro de casa, eu gostei muito dessas experiências, tipo, eu nunca tinha feito isso, de simplesmente na mesma casa mudar os cômodos de lugar, e a experiência é muito parecida com mudança mesmo, apesar de ser um pouco mais tranquila, né? Inclusive apareceu uma lagarta, dessas que cria um casulo, e depois virou uma borboleta, e eu tô tipo assim, mano, que loucura, né? Tipo, quando a gente tá passando por uma transformação, não vira borboleta não, ela vai virar uma mariposa, mas assim, passa por uma transformação, vai parecer uma lagarta, achei que mole. Então eu espero que esse vídeo possa também te inspirar, fazer uma mudança aí na sua casa, mudar os móveis de lugar, ou sei lá, só tirar as coisas das gavetas, essa experiência de tirar tudo das gavetas, fazer aquela grande zona, e depois ir voltando só o que você quer, é muito bom, porque no final das contas vai sair, saiu de doação, pelo menos umas 8 sacolas até agora, e renova, né? Mudo os referenciais, renova os referenciais, agora eu estou acordando num novo quarto, numa nova cama, agora eu tenho uma nova sala, mas tudo dentro do mesmo apartamento. A Juliana não tá aqui comigo agora pra finalizar esse vídeo, mas meu amor, obrigada por me inspirar, por me motivar, por dar esse chacoalhão aí, porque se não fosse a Juliana, gente, eu confesso que eu não faria isso, porque, ah, tá bom, do jeito que tá, e a Juliana fala, não, tá bom não, vamos, e aí, tipo, a gente vai se ajudando também, quanto casal, né, porque realmente, fazer tudo sozinha, é complicado, mas a gente vai se ajudando, e as coisas vão rolando, isso é muito legal. E aí, eu ainda vou fazer um tour pela casa, quando tiver tudo arrumadinho, com sofás, coisas já mais encaminhadas, vou fazer também um vídeo mostrando a reforminha do escritório, que vai rolar bastante coisa, pintura, vou começar esse final de semana já. Continue aqui nesse canal, gente, vem muita coisa nova, muita coisa diferente. Espero que a senhora tenha gostado desse vídeo, e um beijo, querida.